Bom dia pessoal, quinta-feira, 11 de julho, começaram a tirar a cerca, agora já dá pra ter uma noção boa, né? Ó, vem aí a base do asfalto, agora sim a obra começa a aparecer, pessoal já preparando a base do canteiro. É isso aí, ó, verão 2020, Marataís bombando, se Deus quiser. Parabéns aí a Mississippi, a RDJ, que também tá lá, ó, com a praça praticamente, com a base pronta. Mais de perto um pouquinho pra gente ter mais noção, ó. Muito bom. A base do asfalto aí. Show. Abraço.